Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal RIDE NITSELAMOS para que esteja tudo bem com vocês. Aqui deste lado está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos dar mais um P6-8. Aproveitar que esteja um sorrinho. E estamos na hora de amanhecer. Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal RIDE NITSELAMOS. O que é que eu vou achar da nova câmera, dos vídeos feitos com a nova câmera? Deixa no comentário diga-me alguma coisa. O que é que posso melhorar com esta nova câmera que tem milhares de possibilidades? Diga-me algo que eu posso ajudar a melhorar. A ver se tragam os vídeos ainda melhores. Mas eu queria trazer vídeos de cada vez melhores para vocês. A consulta a análise do vídeo. A análise do vídeo de hoje. Bem-vindos a análise do vídeo. Vem com a análise do vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, subscrevam ao canal e compartilhem os vídeos, dar sempre muita ajuda ao canal. Não esqueçam também de verem os links na descrição, terão os códigos para vocês poderem fazer minhas compras no site da Insta360. E sem custo novos para vocês, bem pelo contrário, com estes códigos vão conseguir ter acessórios grátis na compra dos vossos equipamentos. Pessoal, muito obrigado, tchau tchau!